Fala meninos e meninas do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando um vídeo do Crossfire Bora pro vídeo Bom galera, começou o vídeo Então já vou marcar aqui onde eu vou cair Ou vou cair direto mesmo Eu tô jogando com meu amigo Que eu não sei quem é Eu peguei aleatório Nós vamos cair aqui no lugar Eu tô pretendendo cair em uma casa Grande, sabe? Eu quero cair no telhado dela Pra ver se tem inter bom lá Eu tô muito feliz Se eu achar um Scar, qualquer coisa Só vou cair Eu não vou ficar falando muito Se não o vídeo também vai ficar muito enjoativo Então me espera lá e vamos lá Achei a casa que eu queria Então eu vou pular nela Dessa vermelha aqui Nossa, deu uma bugadinha aqui, mas tá bom Opa, achei o colete Eu esqueci de pegar Achei um Scar, cara Muito top Toma Agora sim Agora pode garantir Até a boiarrenha Quer dizer É, eu gostei muito desse jogo É tipo Free Fire Só que É mais evoluído, sabe? Tem primeira pessoa Dá pra dar suco Qualquer lado Tá ligado? Primeira pessoa Eu gosto muito Só que pra tirar É mais ou menos Opa Ele corta um Beleza Peguei um kit médico Como se fala no Free Fire Não sei como é que fala aqui Agora eu quero sair dessa casa Eu vou lutear mais um pouquinho Quero sair dessa casa Ah, claro Ela tá aqui Eu quero sair dessa casa Porque Eu tô escutando Tios ali do lado Acho que tem pessoa A janela é trancada, velho Não dá pra pular não Vou esperar um pouco Nossa, todas as janelas é trancadas Mas eu vou tentar pular Opa, acho que tem o cara Ah lá, o cara lá Tentando encher os meus amigos Ele toma Nossa, ele entrou na porta Meu amigo, sei lá Vou tentar descer aqui Tentar achar a saída Nossa, a saída nem aqui não Não dá pra passar a saída não, velho Não achei, bora Eu vou tentar ruxar nele Mas eu acho que o meu amigo Matou ele, eu acho Vou ficar por aqui Vou dar uma vistadinha Ver se tá tudo bom ali Se o cara sair Ele já tá uma rajada Eu sou iniciante também No Youtube Até no Crossfire também Sou bem iniciante, tá ligado? Por isso que eu tomei Vou parar de falar Provavelmente não fica muito enjoado Ah, e outra coisa No Free Fire Ele se fala zona Aqui é tempestade de areia Tá ligado? Ah, uma tempestade de areia Que vem correndo Mas é rápido mesmo Não é igual Free Fire Não quer devagarzinho não Rapidasso Vou lutear aqui Ver se tem alguma coisa boa Ó Abrir um mapa Pra você entender Não sei se tem um capacete aqui Mas tá bom Vou pegar uma pistola aí também E onde tem essa caveirinha Que vocês viram aí É onde fica os zumbis Se você abrir a porta Lá sai um zumbi topzão Só que eu não vou lá não Porque eu tô em dupla Sabe? Com meu amigo aqui Eu vou continuar jogando Peguei a pistolinha aqui de borda E tô aí lá atrás Vou ficar meio parado aqui Se eu tomar um tiro Já corra até do caboclo Nossa, agora bugou Ah, foi Nossa, a primeira pessoa É muito maneiro Velho, olha Olha só que top Maneiracho Trabalho, eu não tô achando os caras E dá Marca o mapa Onde que eles estão Mas eu não acho Vou continuar seguindo aqui Eu tô querendo tentar subir Essa rampona aí Mas eu não sei se eu vou conseguir não Porque Eu não sei se é pulando Não vamos lá Ih, não ganho Ah, de lado Ele deu De lado De lado De lado Hoje eu acho que o meu amigo vai Esse trancarinha aqui Ele tá tirando o pau Tu vê? Ele deitou Não ganho Tredo Vamos continuar Ai, que maneiro de glás Mas eu fiquei tento Da tempestade de areia Velho Não sei se eu vou conseguir Vou sinalizar ele aqui E vou procurar Acho que tem o meu tri Agora vou fazendo desastre Pegar o meu tri Saiu correndo Tá vendo Morrendo Essa joga Não sei se eu vi no kit Mas eu vou ir correndo Nossa, velho O cara saiu correndo O carro aqui Já viu Acho que é hack Nossa, que grande queira Nossa Foi que eu caí de baixo Velho Credo Usar um kit aqui Que é melhor Do que o Free Fire Dei uma injeção Nossa, que coisa que eu caí de baixo Nossa, tem o cara lá Tem o cara lá Nossa, é lentível Olha o amigo dele Tu tenta rajar o amigo dele Mas tá difícil Ah, se vocês gostaram de Free Fire também Eu gosto de jogar Se vocês deixaram no comentário Se vocês gostam de Free Fire Eu posso estar trazendo vídeo De Free Fire aqui no canal Nossa Ai, 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 ai Quase que eu caí de baixo Olha como é a tempestade de areia Paca, né Olha a ponte Nossa, que uma ponte, velho Nossa, ainda bem que esse jogo é top Não arrancou tanto dano assim não Vai ter um cara ali Vou usar um kit Injetar um IG5 aqui, né E vamos lá, né O cara aqui, o cara aqui Lá Matei, matei Toma, toma, toma Nossa, matei, velho Top de linha Então é isso, galera Esse foi o nosso vídeo Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Tchau Fui Falou Tchau 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 Tchau